O número de mortos por causa da enchente histórica na Espanha chegou a 205, segundo informou o governo local nesta sexta-feira. Só em Valência, a terceira maior cidade do país, são 202 mortos. As outras três pessoas morreram nos estados vizinhos de Castilha, La Mancha e Andaluzia. O número de mortos deve aumentar porque ainda há dezenas de desaparecidos, segundo as autoridades espanholas. E o ministro dos transportes espanhol afirmou que muitas pessoas ficaram presas dentro de carros. Com danos que lembram um forte furacão ou tsunami, as enchentes que atingiram a região de Valência nesta semana, derivadas de uma tempestade que durou oito horas, foram as piores já registradas neste século, segundo a Agência Estatal de Meteorologia Espanhola. Na Espanha, autoridades afirmaram que a enchente foi a pior tragédia ambiental do século no país. Em apenas oito horas, choveu o esperado para o ano inteiro na região afetada. Passada a calamidade inicial, o governo da Espanha vem sendo o alvo de uma onda de críticas sobre a demora no envio de alertas pela enchente.